Eu Pensei Eu Pensei Me restou só o pecado Hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me dura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora Eu disse, ó Pai Eu disse, ó Pai Dê-me o que é meu Da minha parte Que me cabe Da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado Eu disse, ó Pai Hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Quem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória 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 Amém